Bom dia, boa tarde, um dia mais no outro estúdio de Palavra de Deus, nos trouxe uma palavra de oração. Amém. Bom dia, boa tarde, um dia mais no outro estúdio de Palavra de Deus. É uma guerra que termina. É uma guerra que termina. É uma guerra que termina. É uma guerra que termina na Deus para preparar espiritualmente para orar Cristo para orar Cristo para orar Cristo para viver com Ele. É uma guerra que termina. É uma guerra que termina na Deus. É uma guerra que termina para orar Cristo para orar Cristo para orar Cristo. É uma guerra que termina para orar Cristo para orar Cristo. É uma guerra que termina na Deus. 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 Então, eu estou avisando, eu estou avisando, eu estou avisando, agora Deus vai me dizer certo, gostam, o que nós temos que ser trans, que ser uma trampa de cão? Nós temos que ir assim, por exemplo, ir com um bom gai, papel mais bonito. Eu não tenho que ir com um bom gai, como ir com um papel bonito, eu não tenho que ir aqui, porque eu tenho que ir para pé. E quando eu tenho que ir para pé, eu tenho que ir para veneno. Nós estamos falando, o que nós temos que ganhar, porque eu tenho que ir para veneno, eu tenho que ir para um bebê, eu tenho que ir para a pé, eu tenho que ir para a pé, eu tenho que ir para veneno. Nós temos que ir para veneno. Então, o que acontece? É um homem que vai manifestar, eu estou avisando, Deus está declarando, eu estou avisando, eu estou avisando, eu estou avisando, então eu estou promovendo. eu estou dizendo, passou para se transformar, eu estou avisando aqui, quem está opundando? Aqui não é uma Philippa. Eu não estou compreendo, mas isso é a realidade. Como a gente, por isso, deliberadamente, vai de acordo contra o Creador. Isso é impossível, mas é assim. O poder aqui vai contra o Creador e não respeita o Creador. Então, não respeita a Deus. Mas eu estou dizendo assim aqui. Quando está abenando e está alzando o Creador, Riva tudo o que está guardando e amando a Deus, Objeto de adoração. Assim que está, toma asiento do templo de Deus, Proclamando o Creador como Deus. Antes de seguir, pensa. Você não se acorda quando estava perto de você ainda. Estava contando que você está aqui. E você está aqui com o Tastrobe. E você está aqui com o Tastrobe. E agora, para o nosso tempo, E agora manifestar. E está pensando. Para você não se acorda. Antes de estar aqui com o veneno. E está pensando assim aqui. Pensem, o misterio deve estar aqui com o Tastrobe. Solamente quem está apanhando a Deus. Você está aqui com o orador. Quem está atuando agora. E com a conta. Tendo que o misterio deve estar aqui com o Tastrobe. então não sabe o que está mas o mistério é está então não sabe o que está de nós visto então eu estou indo para a gente meu irmão é um tempo que está eu não sei quantos dias nós temos para viver de tranquilidade assim aqui eu não sei mas isso está chegando com o culminante aqui para nós então isso está aqui eu quero apresentar com mais lié com mais que nunca já de como não sabe o que está de como para a gente mesmo irá com a verdade assim agora você diz e agora e é hora e é malvado eu o guardo manifestar quem do Senhor o destruir com a receita de sua boca e acaba com o esplendor de sua venida esta é um quem de sua venida está de acordo com a actividade de Satanás de como é que está na favor de diabo é que está na favor de Deus não sabe mirar tu coisa meu Senhor eu eu compartilho que o poder e o é e maravina falso E também não é Hoje nós falamos assim Sabe, não é, disse Um parque para dizer Alec, tá, gente É, disse assim aqui E cultura engaio Dei necidat Eta manifestação Cultura engaio dei necidat Para estar com a pereza Para sombra não A aceitar amor Para a verdade Para não ajudar E para o motivo Aqui Deus nos manda Arriba não Uma influência de erro Para não querer mentira Qual é a demanda de Deus? Deus te liga no meu irmão Deus te desperta E te papia E te confesia E te dou na convicção E te papia Senhor, só conhecimento de gente Não sou conhecimento Então Deus sabe Tendo onde te liga Agora gente Não que tem Não que pessoa Jesus, sua voluntade Su planta Para rescatar Salva a humanidade Mas agora gente Não que tende Deus te liga no meu irmão Deus te liga no meu irmão E te liga no meu irmão E te liga no meu irmão Para amor Para ganhar luz Para ganhar verdade Mas agora gente Não que tende Espírito de Deus te liga no meu irmão Que passam no meu irmão Espírito de Deus te liga no meu irmão Deus te liga no meu irmão Não é assim Deus te liga no feh i no senhor Euties Mas Deus te liga no meu bom Deus te liga no meu irmão Im mostro lar E gente Antes nós vamosARY Mas é bonita. Mas aí é um caminho que Jesus está para quieto. Jesus está para sumamente quieto. Ele ama seus discípulos cerca de ele. Tendo na conta a situação. Uau, me está lendo, espero que você tenha perguntado. Uau, está me dizendo aqui. Foi o tempo em Jesus Cristo a começar a mostrar seus discípulos com o mestre. Escucha bom? Que o mestre vai a Jerusalém e sofri ópicos, e sofri ópicos na mão de anciano, e sacerdote, que é na igreja? Anciano, e sacerdote, principal, e escreva, e guarda um mata, e guarda um lamta arriba de três dias. Não se manda mais de lá. Esta é a escrivisa. E Pedro, a jale um mata. E Pedro, a jale um mata. E já começou a reprender, pensando, Deus libera, Senhor, e sacerdote, nunca o nosso se decubou. Bom pensamento humanamente. Mas, conforme a Deus, não. E nos dizem que Deus, nós vamos ver aqui. Esta é a escrivisa. Mas, agora Pedro reacciona assim. Esta é a escrivisa. Mas, ele avisa, e avisa a Pedro. que está fora de mim de lante, Satanás, com esses papéis, com seus discípulos, não é assim, ele é essa, não é assim, ele vai ver aqui, bota um, bota um piedra, de tuve um pecado para mim, para sombra, não tem bom pensamento, riva e costa de Deus, senão riva e está, diente, wow, wow, vamos explicar algum detalhe, o Jesus, começou a mostrar, seu discípulo, que o mestre vai em Jerusalém, para sombra para escrever, o que Jesus está passando em gente, não é assim? E como está para escrever, que o mesmo que está para escrever, com Deus a palavra, revela o que está escrevendo, e como é que ganha o seu cumprimento, bom, não põe o seu cumprimento, e tem de sosse de, ok, então Jesus é, o seu discípulo, que o que está fazendo, o que? Jesus está, tempo não, mas aí é um momento, cruzado, aí é um momento cruzado, Jesus está, não é um bando, ele é despertado, para não se acordar, mas não se acordar, mas não se acordar, mas não se acordar, Pedro diz assim, não, é isso aí? Jesus repreende Pedro, agora eu vou te dizer, agora no tempo, nós estamos vivendo um momento crucial, de momento, transcurcial, e o que está chegando para nós, que nós somos que papia, mas não está triste, é pânico, mas o que Pedro reacciona, não está reaccionando a maioria, então Jesus está repreende, não está mirando como estão, conforme a gente, não espiritualmente, e o que está chegando, e o que está chegando, e o que está cumprindo, Daniel Jesus está ganhando esse cumprimento total, então nós estamos falando, e o que está acontecendo com nós, e o que está acontecendo com nós, e o que está chegando, então nós estamos mirando aqui, mas o que está fazendo agora, que tempo está aqui, e o que está pensando, Senhor, tem misericórdia de mim, é isso que é sério, é isso que é sério, agora nós vamos seguir analisando, o que, agora Jesus está dizendo aqui, o que está acontecendo aqui, então ele avisa não, ele repreende Pedro, mas o que está pensando, o que está acontecendo, 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 tem algum cristiano, que começaram a predicar, desviar, começaram a predicar, é isso, não sei que a predicar, é isso, não sei que a predicar, é isso, é o mensagem, é o que está acontecendo aqui, é a escrever, é isso, é isso que é isso, não sei que a predicar, é isso, é isso, não está acontecendo aqui, não tem nada de ser vista, é isso, é isso, não é, então não é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, para somente que tu ia analisar. O que é isso? O que é isso? Não sei como isso. Tenendo a conta. Uau. É coisa que está passando. É o mistério da iniquidade que está obrando aqui. Se o mistério da iniquidade está obrando aqui, está movendo religiosamente, para essa política também. Uau. É poder aqui, está trazendo de tal maneira, mais magistral, com a ajuda de Satanás, para ganhar a humanidade. Eu pensei que a gente, que segue Cristo, ou que compreende Cristo, ou que abraça Cristo, é determinar que vai até no final. a pensar, o que é que passa dentro? Dico, para sombra, salvação humana. O que é que passa? Tenendo a conta, nós vamos nessa com cautela. Uau. um dia, um dia, já era um tema amplio, mas não se diz, parte a parte. Um dia, um dia, um dia, Então, onde há que ter sete últimas plaga que vai cair no mundo? Vamos ver aqui. Agora, Jesus está pedindo esse dia, e sete últimas plaga que vai cair no mundo vai cair. Então, e há que dizer, Juan, vindo me mostrava, Kiko? É sentença, é juízo, já contra a grande prostituta que está se derrubando aqui agora. Na revelação de sete, cinco, dia cinco, está dizendo que a gente não representa o povo não, nação não. Está representando a gente não. Já? Que me diz, a grande prostituta aqui está um poder religioso, igreja, que está dominando, que está mantendo a gente engajada. De como? Bíblia está declarada grande prostituta, prostituta, bíblicamente, de profecia, da igreja com a aposta, que não vai contra a Deus. Então, a Bíblia está declarada grande prostituta. Tenha conto com essas palavras aí. Agora nós dizemos, grande prostituta, que a pessoa vai cair na sua ordem, que não vai cair contra a palavra de Deus. Falso. Então, não tem uma coisa que é liviana, porque isso é sério. E está trazendo de acordo com a atividade de Satanás. Então, se não tem a nota de Deus, se não tem a nota de Deus, de quem anda bem? De diabo. Então, o que aconteceu com a gente? A gente tem a nota de criação, que é a criação, que é a criação, que é a criação, que é a criação que você quer, na luz e a palavra que você quer. A gente tem desculpado, que é a criação. A gente tem a nota de legalização. Então, o que acontece? É sentença. Se você tem uma condenação, mas para a grande prostituta, se você tem uma condenação, e se você tem uma condenação, foi no passado, e a condenação de grande prostituta, passam-se a grande prostituta aqui, não está vira. E não está cambia. As animais que falam, se você não quiser, não quer isso. E não está mudando, passam-se em juízo, sem sentença, não está captando, meu irmão? Então estamos vendo, o mistério de Iniciatia está operando aqui. Vamos ao seguinte, vamos lá. Estamos pensando no versículo, do seu seguinte, o que? Aqui na hora é desgraçada. O que vem, o que vem, blá, 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 blá. Escritura está revelada com Deus. Estamos pensando no versículo 2, a grande prostituta, que está contra Deus, estamos pensando, com quem é reina de terra, a fornicar, e estão com a vida, arriba da terra, a virar burracha, de ebinha, de suciação, de sufornicação, sufornicação da sua imoralidade. O que? Então, não está ali nessa palestra, nós está ali nessa, não está tendo a concentrar. Se Deus a palavra te diz que o reino de terra a fornica com a grande prostituta aqui De uma outra palavra não vai de acordo com ele Escute-me bom Mas ieri você que o Angelo Muita papia com o Angelo Angelo vai em cima do sistema Se você vai em cima do sistema Eu vou te chamar de pão de mimando Ou não? Então a comunicação de terra com a reina de terra com a fornica Estão com a bíblia para terra Eles não há porrages Dói de sucessão A pessoa não está investigando Não há porraça Defender como se investiga De sucessão Então a fornicação Com a imoralidade Olha Se a governança não há acordo com o ato de imoralidade De última hora Eu vou te chamar de mim Eu me lembro Um ministro e presidente que falava que agora eu não senti que eu estou ali Agora eu não senti que eu estou ali e eu te chamo de mim e eu falava que E eu te chamo de mim que eu não posso eu te chamo de mim Agora eu te chamo de mim Agora eu te chamo de mim Quando a pessoa está na eleição, a sua mente está alerta. Quando a pessoa está na cabeça, não é nada. Quando a pessoa está em acordo com a linha com a grande prostituta. Quando a pessoa está na cabeça, a pessoa está na cabeça e a pessoa está na cabeça. Wow! Se não é espiritual, não tem o discernimento. Mas se não é espiritual, não tem o discernimento espiritualmente. E isso com uma nota espiritual, não tem o ganho com a humana mente. Já? Então, olha. Hoje nós vamos seguir aqui um pouco mais diante. Olha. Deus é um bom Senhor. Eu não sei se apoiar, meu irmão. Eu não sei se apoiar. É tempo de ser. Eu não sei se apoiar. Seria o quanto vai ser o irmão nosso aqui? Já? E ele vai para mim, de um espírito, de um desierto. E minha amiga, um homem sentado ali uma bestia color escarlata. É uma mulher que está na igreja. Sentado ali uma bestia color escarlata. É bestia de representar o diabo. Sentado ali uma bestia color escarlata. E ele não vai para mim a blasfêmia. Eu tenho a estudia de uma bestia color escarlata. E ele não vai para mim a blasfêmia. Ele não vai para mim a blasfêmia. E ele vai para mim, de um desierto, não sei se apoiar. E ele vai para mim. E ele vai para mim que não tem as bestias cor escarlas. Dornar e dornar com o ouro, piedra preciosa, perla, e dentro de sua mão estava a ter uma copa de ouro, gente abominaciona e de costa xuxa, impuro de sua fornicação, de sua imoralidade. Bom, amigas da qual é? Poder que Deus se propede dizer? É a iglesia que Deus se propede dizer aqui? Politico religioso. É o único, único caminho, única iglesia que chega a casa de terra, onde seu líder máximo é uma multidão de amigas. Então, você está contra Deus. Dizem que Deus se você. Então, agora vamos analisar o que não é para a pés, foi a escritura contra Deus, etc. Dizem que Deus está falando sobre Deus, de Deus se apagando para que ele esteja. Não se ouçam para mim, irmã? Agora vamos fazer isso aqui. Senhor, vamos nos. E na sua frente estava um nome que escrevi, um mistério, verdade é um mistério, meu irmão. Vamos imaginar, se você não tem discernimento espiritualmente, você não está mirando. Eu não sei se você não quer, meu irmão, você não quer. Então, agora Deus sabe, meu irmão, se eu digo comigo, não há o bom dos que você apresentou, há o que você paga aqui. Você está de veneno. Então, você não está mudando. Quando você não está mudando, você não tem sentença que você não quer. Agora você não tem sentença que você não quer. Você não sabe qual é a realidade. Quando você está caindo da terra, você não está caindo da terra. É uma maneira como você está presente aqui. É uma maneira como você está em Jerusalém, a cidade santa. Agora você está em Jerusalém. E não está aqui atrás. Não. Eu não estou alerta. Você não tem. Ok, não está assim. E na sua frente, tem um nome escrito, um mistério. É grande Babilônia. Eu te declaro. É grande Babilônia. Mãe de prostituta. É abominamento da terra. Soja. Uau. O que Deus é um Péuil onde está na terra. Agora você não chega uma estrada. O Péuil de Deus não tem... O Péuil de Deus? Porque se esperávcoat, você passa aoelingamente do Deus. Seria do Péuil de Deus? Você consegue ver quando é o Péuil de Deus, você pode parar. que Deus é um povo Então, aqui, eu pedi nos tais assim, eu pedi nos os humanos que estão desvando, que estão apagando os nossos amigos Nanta, amiga, debilidade de outro amiga problema, a sociedade de iglesa para começar a criticar o problema Mas, aqui, eu vou dizer que é sinhança, amigo É sinhança que o povo está pagando Então, você tem sinhança Hendo desvando é verdade que Deus está chegando para um barranco, um pilão, meu irmão. Ou não? Ando tem a ver, é isso mesmo. Mas não tem problema. Deus te chama para você. E se você tem, o que você acha bem, é isso mesmo. E a tua vida, a mãe de uma prostituta, a Bíblia diz, que é a maior grande prostituta. De quanto a grande prostituta passa o todo o sistema contra de Deus. Agora, eu não compreendi quanto a líder, supostamente líder religioso, está de uma mãe com a grande prostituta. Não está entendendo, meu irmão? Como é possível, como Deus te chama, que é a grande prostituta, que é contra de Deus, você olha o que é que é para a pé, que é contra de Bíblia? Não está de uma mãe que você nuncaelonga, esposa que você nunca vai por uma amigua. Tem conhecimento que você nunca chega. Não está entendendo, irmão? Não está ainda. Nunca distribution. E afluem melhor de Deus que você está assim agulando, você já devolga do mundo em sua holyância, e Deus me manda desequição para sacar ela para o amor, para ajudar. o que é que eu não vou depender do nada mas com a gente vai testar com a minha memoria o meu amigo diablo exalto nazi a covete eu volto de dot máximo sabon won't get out de out-to-study at the time para não olhar o que está acontecendo na mesa de pesquisa também flat quem não está mas não está hoje nós vamos a fazer um é talvez assim aqui e minha amiga é muito burrach uau uau minha amiga é burrach não é de álcool não é de bia senão de sangar de santo de sangar de santo e de sangar de martir de Jesus e agora minha amiga minha queda asombra com grande asombro quando avisa quem não quer agora mundo que alisa quando a guarda não está destruindo aqui destruirão aqui não? não é de ser destruirão aqui nunca mais pode existir mas não é de ser não é de ser porque não é de ser dentro do diabo é o único que está que nos vista nos mente da palavra de Deus eu falava de um lampi para minha caminha um luz para minha caminha um lampi para minha piedra não é de ser como diz minha irmã não é de ser eu eu estou movendo de tal maneira minha irmã até nós como religiosos nós não estamos no sonho nós não estamos no sonho nós não estamos no sonho Pedro com a velocidade tempo que não está cumprindo que não está predigando com o ânimo eu que não está cumprindo de nós nos vista de nosso que papia eu vamos lá um mais eu hoje não se analiza a não vai se muda já se muda se muda vai ai papá é grande prostituta aqui aqui é Daniel Jesus que é rei de norte que é de mesmo grande prostituta está papiando a grande assassina aqui não 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 ah ok dange Angelo ai papá não assim não vai mer já é não isso é rima não mistério salve salve não é que dize não ok outro dia obra de rei do norte para identificar plenamente o rei do norte sua estratégia está assim aqui é agora é dios de fortuna mausim versículo 38 de Daniel Jesus 38 isso significa que nota outra coisa que estabelecer um protetor santo para cada cidade actividade of course não está mal é isso está assim já não se seguir agora eu com fome também é tudo um gran honor o pibiano não não que suceder atrás não se mirar o que o o amém papi de lã depois de abid dinos gober naciona or nandas o se abid de kong mas monsa kina como sa adene kamaria babel dinados unibanos eto do na grano no se on revisa na es nam could reconno se nada consider que opte se multi eric aceto Então, não é assim? Não é assim que eu conheço. Já tem a revelação. Leza para mim. Leza para mim. Me falta um... Daniel, Daniel Jesus 1, 39. Jesus 1, 39. Leza para mim. Si. Ai, papá. Ele é ali. Ele vai? Jesus 1, 39. Deus palavra, assim na clano, assim na magistral, ele é ali em casa de um outro. Me humana. Correcto. Aplique? Jesus 1. 39. Capítulo de Jesus 1. E ele não tomou a acção contra a fortuna de mais suerte. O que? O que é o dança de um diôs estranho? E ele é um grande honor na escravo que você reconhece. E ele não vai se governar o seu cliente, que o fará inteira para o três. Ok. Nosso poderá, né? Nosso poderá, né? Nosso poderá, né? O que é o dança de um diôs estranho? O que é o dança? O que é o dança? Não vai de acordo com ele ainda. Mas ele vai pensar nisso. Você vai escrever. E se o dança está parando duro, quando ele é dança de um diôs estranho, então ele é o dança de um diôs estranho. Ele vai se governar em sua totalidade. Já? Ele vai ter uma acção contra a fortuna de mais suerte. com o dança de um diôs estranho. Ele é reinado aqui. Está trago Lucifer. Su diôs de Lúpiter. Já? Quando eu sei, ele é um grande honor para reconhecer. Se me oferecer um grande honor, se você vai de acordo comigo, o que você vai fazer? Se eu cumpri. Agora, o que você sabe? E ele vai se não governar, ele vai de acordo com ele e ele vai de terra para um país. Mesmo que o dança, o dança de um ano, o que você vai fazer a certa lei, o que você vai abrir. O político não vai de acordo com ele. E ele vai perder o direito de propriedade. Isso é bem. Isso é bem. Você sabe de onde é bem? Isso é considerado o mundo de hoje. Nós não temos nada. Não senti nada. Então, o que você vai fazer? Não é governacional. Você vai de acordo com o ato de imoralidade. Não é nada. Mas não pode ser outro. Então, uma vez, você vai de acordo com o ato de imoralidade, sua posição de entrar contra de Deus. E o que Deus dizia? O que Deus dizia? O que você vai fazer? Mesmo o sexo. Porque você vai de acordo com o ato de imoralidade. Você vai dizer que isso é possível. Então, você vai de acordo com a decisão. Aqui você vai de acordo com a gente. Aqui você não vai de acordo com nada. Simplesmente, falar com isso, e ver. Se você não tem conhecimento espiritualmente, você não tem conhecimento, vai lá. Mas o que você tem? Não se capta minha humana? Como está passando aqui? Não acusarei ministro, não. É poder que não assuma aqui. Conta-te a uma secreta. Não se capta minha humana? Não? Não entende certo? Uma maneira de me dizer blá, 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 blá. Como está ansiado? Vai escritura, predica é palavra, minha humana. Mas é coisa que chega aqui para nós. Um viaque em um mundo que vai dar de uma maneira que não se capta a passamar. Como é que é uma temporada de covid? Que não se desce de dentro da igreja não se mora dentro? Não se desce de sair ali para cá e não se mora sair? Não se informar de uma humana, é uma coisa mais séria que não se quer. Então, vamos lá. Quem é que não se gente analisa? Eu... Aqui, Angelo. Sim, aqui é um grande nome, nós estamos aqui conhecendo, a primeira versão da Míri será aliado com a reina e poderosa na terra. Não será aliado com ele. Não será aliado com ele ainda. Mas você, também vai ser bom. Então, você vai trazer uma estratégia como você quer. Você não usa arma na guerra, mas você traz ela estrategicamente. Diabo. Então, parando de você, é um sistema falso que com a Daniela avisa que ele prova nada assim, de maneira que não seja essa, você traz contra Deus o meu irmão. Ele vai chegar aqui. E a maior parte do que você se esquece aqui. Ele vai chegar aqui no norte, ele não é um número que nos muda. Ele vai chegar aqui no rinado. Ele está para a 2018. Ele vai ir contra a 2018. Ele vai virar para a 2018. Ele vai rar para o 2018. Ele vai virar para a 2018. Ele vai para a 2018 e a batera de mena de gente. Esse é o papo contrário altíssimo. Ele está indo na outra direção, em vez de indo na direção da escritura. Ele está indo para trás. Para se considerar o mesmo de Deus. Um grande mundo de hoje. Cultura é uma profissão, não é muito velho. Blá, 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 não é muito tomando lugar. Problema econômica. E qual é que deve pagar? É o domingo, o sábado, não é? Qual é que vai choque mundo aqui? Qual é que não pode querer? Passamos lá em que não tem um trampo, já vai em que não tem um trampo. Trão um reto assim aqui, tap, 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 tap. E o momento, paf! E o primeiro dia dizemos, lantelha passamos antes que adora a mim. Então agora nós vamos seguir. Não está terminando. Não está terminando com o salmo. Wow! E Deus que não sabe dizer, então Deus que tem o controle. O Jesus, aí era a sua última hora, Jesus a chama a sua discípula, e a esperta, não é o que vai passar daqui. O que vai passar daqui? Não é o que vai passar daqui? Não é o que vai passar daqui? Não é o que vai passar daqui? è o que vai passar daqui Türkiye. O que vai passar daqui? Não é o que vai passar, non é o que vai passar daqui? Pode é que eu assisti. Assim é o momento que jogava pra gente, eu não deixEE hisіз. Deus está batando com Jesus Deus está conosco também é o momento que está chegando para nós não tem maneira que está botando no salmo, está do nome é coragem e animo para seguir avançando com a confiança de Deus é também isso para que você não está revoltando assim? Deus está pensando você não está falando assim? você não está falando assim? para que você não está revoltando assim? e o povo não está planeando uma coisa e o reino do mundo está tomando uma posição e o gobernante está consultando junto contra o Senhor e contra o Senhor visando não está falando do povo de Deus mas Deus está nos defesa amigo humano não tem de passar nessa situação não é um pouco não é um pouco não é um pouco é cobalagem não é um pouco não tem de passar Jesus não está passando nessa situação que ela passa não é um tanto mais que nós não é isso antes de seguir não é um tanto não é um tanto não é um tanto que Deus está Me estabelecer, meu rei, Riva Senhor, Misericórdia, seguramente o que me proclama é decreto, Senhor, avisame, botar melhor, a água é engranda, pedir-me e seguramente o que me donava é naciona como boa herência e fina de terra como boa posição, Senhor, avisa. Esta se revisa. Para enorabia e vosso perecer na caminda, para sombra de um rato, de hora, su fúria por sende, bendicionada turistã, que toma refúgio, tende. Nós temos Deus, que está no controle, que está todo para nós. Essa situação é a chegar a nós. Gobernación de terra, não pode ser outra coisa. Pasou o misterio de iniquidade que está obrando, está traindo um secreto para a vista de nós. Mas, bíblicamente, Deus está saque na clara. Ante nós como o povo de Deus, me está despertado. Pasou o tempo, está chegando a nós. Outros irmãos, eu sei. Nós vamos quebrá Daniel e Jesus. Depois nós vamos quebrá a revelação de sete. Meus irmãos, é tempo onde nós vamos. Pero tu coisa está cumprindo de nós vista. Está hora para nos despertar. Está hora, maneira que Jesus chega, desperta a sua discípula, dê o que está acontecendo. Nós vamos estar conscientes o que está acontecendo. Então, nós vamos nos esconder. Esta é a realidade. Quando nós vamos nos despertando. E para nós não nos despertando. Mas, como o Covid, nós vamos nos despertando. Para nós saber o que está bem, para nós nos preparar. Para nós vamos nos despertar. Pasando o tempo, a gente só vai acampar quando a gente vai defender. Deus ajuda nós. Alguns de nós não nos deprimirá-nos. E irá-nos diante do governante para um propósito. Para a nossa testemunha diante, para a glória de Deus. Deus ajuda nós. Deus bendiciona-nos. Para nós vamos animar o outro. Ase a oração para o outro. O tempo está fechando. Deus está fechando. Mas não significa que há anjo que há um pânico. Deus está no controle. Deus bendiciona-nos. Sobre tarde. E nós dá-se uma palavra de oração. Despeço, se nós tem, se nós tem por... Sim. Nostra Gessa. Tata de amor, santificar e glorificar a Tavos Santo e Nomba. Obrigado, Senhor, para o amor e a misericórdia que você tem para conosco. Obrigado, para o espetamento, que você vai permitir guardar os que vir para conscientizar o Senhor de que o tempo está vivendo. O tempo está vivendo para nós. Para o Senhor é defensor todo-poderoso que está no nosso lado. Que está abo. Ayuda nós, Senhor, para nos preparar. Para nos vir para estar completamente entregado em uma mão. Para nos cada um, Senhor, para virar um fiel servidor de Ibo. E um testemunho de Ibo, Senhor. Para caminhar por guiar no Senhor é mensagem também para chegar. Para outro, não, Senhor, para o arde tocar e virar arrepentimento e comportamento para salir fora de engaño de inimigo que está ganhando a humanidade. Tata Santo, um dia mais danque e lágras, Senhor, tu caminhar que a gravação aqui passa também. E por assim, se trabou. Queda com cada um de nós, Senhor. Segui, vou bendicionar-nos. Segui, vou preparar-nos para o reino. Dá-me, rogamento e agradecimento por donde nos picanam. De nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.